Boa noite, amém. Amigos de todo o Brasil, nós estamos começando o programa mais esperado da TV brasileira, é o Santo Terço. Chegou o momento de oferecermos rosas de amor à Nossa Senhora de Fátima. E hoje, com a Santa Igreja, nós vamos contemplar os mistérios dolorosos. Eu estou com o meu Terço em mãos, acredito que você também já está pronto, e assim nós começamos juntos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos então agora começar com o primeiro mistério doloroso. Nós contemplamos, meus amigos, a oração e a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Cada telespectador hoje vai rezar com a gente dois mistérios, com exceção dos cinco, né, do quinto mistério, que aí só tem o quinto mesmo. A gente recebe a Lucicléia, que está no Pará. Boa noite, Lucicléia. Boa noite, Padre Lúcio. Seja bem-vindo ao Santo Terço e que Deus te abençoe, viu, meu anjo? Igualmente. Amém. Peça, Padre. Deus te abençoe. Prazer falar com você, que eu rezo todo dia com você o texto do Pai Eterno de madrugada de manhã. Obrigado. E rezo com todos os dias e de tarde o texto que em Nossa Senhora de Fátima foi devolta e agradeço a graça que eu alcancei. Que eu ia operar. Nossa Senhora fez um milagre para o Pai Eterno. Sim. Porque na hora da risco que eu fui passar com o médico, o médico me examinou e disse que não era causa de operar. Olha. Deus assim, milagre, Nossa Senhora de Fátima e Pai Eterno, entendeu? Vamos lá. Quero rezar pela minha família, que sou eu, Lúcio Cléa Paula, Diana Beatriz Santo, minha filha e meu esconder de vós. Muito bem. Então vamos suplicar juntos. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O álcool nosso de cada dia me dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a questão prendida. Eu não deixei que a interpretação nós levarei do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendito é o ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós pecadores agora, na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós pecadores agora, na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós pecadores agora, na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós Nós prosseguimos então agora com o segundo mistério doloroso No segundo mistério, nós contemplamos a flagelação de nosso Senhor Jesus Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Nós de cada dia me dai hoje, perdoai nossas ofensas Assim como nós perdoamos aqueles sofreridos Não deixeis a invitação, vai livrar-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós Muito obrigado, Lucicléia, Deus te abençoe E agora, meus amigos, nós contemplamos no terceiro mistério doloroso a coroação de espinhos em nosso Senhor Jesus Vamos rezar também por todas as pessoas que sofrem, pelas pessoas que também estão aguardando por uma graça para que seja alcançada E recebemos a Jerônima, que está em Minas Gerais Boa noite, Jerônima Boa noite, Padre Lúcio Seja bem-vinda Tudo bem, graças a Deus E com você? A sua bênção, tudo bem também, graças a Deus Que maravilha Deus abençoe, Jerônima Nossa Senhora proteja Você vai rezar conosco dois mistérios O terceiro e o quarto E quais são as suas intenções, meu anjo? Ó, peço oração para o meu filho Robson, minha filha Juliana, minha nora Marina Certo Meu genro Vinícius e meu esposo João Batista Maravilha E também para os meus netos Sim João Pedro, Pedro Augusto, Luísa, Miguel e para a minha filhada Gisele Muito bem E para todos os meus irmãos, irmãs Sim E quero rezar também, Padre, para duas amigas Duas amigas Gorete e Marielle Muito bem E pela saúde do Papa Francisco Aliás, rezar pela saúde do Papa é um dever de todos nós que são os católicos Agora, Jerônima, é claro que a gente quer colocar você também Que Deus te abençoe pelo dom da sua vida Peçamos juntos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu É com o nosso que cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora de Fátima Rogai por nós Mas que bonito Tem uma menininha rezando com a gente Não é isso, Jerônima? É a minha netinha Chama Luísa A Luísa? Luísa? Isso Luísa vai continuar com a gente Nós vamos contemplar agora o quarto mistério E agora, meus amigos Quarto mistério doloroso Jesus carrega a cruz para o Calvário Nós prosseguimos rezando com a família da Jerônima Trazendo as intenções também Que vocês enviam pelas redes sociais Aparece aqui na tela o endereço do nosso programa E as pessoas que também dizem Padre, eu quero que você reze por mim Se você desejar que eu veja a sua foto Também é só seguir Arroba Padre Lúcio Sesquim Por todo o Brasil, supliquemos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora de Fátima Rogai por nós Eu quero muito agradecer a Jerônimo A família dela A netinha, a Luísa Que graça rezando com a gente Deus abençoe, pessoal E no quinto mistério doloroso Nós contemplamos a crucificação E a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo Rezamos com a Francisca Que está em Campo Mourão, Paraná Boa noite, Francisca Boa noite, Padre Lúcio Seja bem-vinda E que Deus te abençoe, minha amiga Muita gratidão, Padre Lúcio Eu também, muita gratidão Estou muito feliz de poder rezar contigo Para mim também é uma honra rezar com você E eu quero perguntar quais são as suas intenções, Francisca Sim, senta Mas primeiro eu peço pela paz no mundo Paz no mundo A família, filhos, netos, venho, nora Certo Para meu esposo Enfim, por todos os doentes Em especial a amiga Elie Que está fazendo tratamento de leucenia Recentemente descobriu Pela igreja Pela igreja católica Pelo padre, bispo Também o Papa E também a todos aí da Rede Vida E especialmente para si, Padre Lúcio Muito obrigado Deus lhe pague Também agora rezo por você E todo o Brasil faz isso Supliquemos Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora de Fátima Rogai por nós Ô Francisca, muito obrigado por rezarmos juntos Um abraço para você Infinitas graças vos damos, soberana Rainha Pelos benefícios que todos os dias recebemos De vossas mãos liberais Dignai-vos agora e para sempre Tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo E para mais os agradecer Vos saudamos com uma salve, Rainha Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança Nossa salve A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva A vós, suspiramos, gemendo e chorando Neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa E esses vossos olhos misericordiosos A nós, ouvei E depois deste desterro Mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém E por intercessão de Nossa Senhora de Fátima Desça sobre você Nossa água e nossa família A bênção de Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai e do Filho E do Espírito Santo Amém Que maravilha Muito obrigado por rezarmos juntos E se Deus quiser, amanhã também estaremos unidos Boa noite, amigos Salve Maria Amém Ressuscitado Tu estás De esperança Amor Tu estás De Deus te amou